Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma receita de hoje Vai ser bolo de limão Gente, muito gostoso, fofinho e bem suave a massa Mas antes de dar o ingrediente de hoje Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal Mostra para os seus amigos, compartilha com todo mundo Vamos fazer esse canal crescer bastante Mil inscritos, galera, ajuda aí Então vamos lá? Vamos colocar agora 3 ovos inteiros Para esse bolo de limão, uma delícia Uma xícara de açúcar, também vamos colocar Galera, é ótimo esse bolo de limão Muito bom, fica tão fofinho O gosto fica bem suave, precisa de ver Olha, muito bom mesmo Vamos colocar meia xícara de óleo Onde a gente vai fazer essa mistura bem misturado mesmo Deixa bater bastante Para ficar a massa bem clarinha, tá bom? Com esses 3 ingredientes que colocamos agora Vamos deixar bater A vontade Tá? Vamos pôr agora Aí depois a gente vai colocar uma pitada de sal Ok? E vamos deixando bater Aí a gente tira Olha como vai ficar, gente Desse jeitinho, ó Bem clarinho a massa Tá bom? Aí a gente vai acrescentar as raspas de um limão Gente, muito gostoso Essas raspas de limão no meio da massa Ótimo, viu? Aí vamos também acrescentar Meia xícara de água Tá certo? Meia xícara de água E também Meia xícara de limão De suco de limão Tá certo? Só meia xícara De suco de limão Aí vamos bater também bastante Galera, quem não é inscrito no canal Continua se inscrevendo Dando seu like Compartilha com seus amigos Tá bom? Olha como tá ficando Olha que bonito A massa Aí a gente vai acrescentar, galera Duas xícaras de farinha de trigo Essa é uma Vamos deixar bater Pra misturar, tá bom? Aí A gente coloca a segunda Vamos primeiro bater essa Essa primeira xícara de farinha de trigo É sem fermento, tá? Que eu tô colocando É sem fermento Aí vamos colocar agora A segunda xícara Que são duas Tá bom? Duas xícaras de farinha de trigo Gente Como fica gostosa essa massa Lindo, lindo mesmo Por isso que é Pra você se inscrever, galera Se inscreve sim Pra vocês receberem mais notificação Tá bom? Compartilha com seus amigos Vamos chegar a mil inscritos Tá certo? Mostra pros seus amigos Vocês fazendo Vocês vão ver Que delícia que é Esse bolo de limão Fica muito suave Muito gostoso mesmo O sabor Tá bom? Aí no final A gente vai colocar Uma colher de fermento Em pó Tá? Uma colher Razoável, né? De fermento Vamos só misturar Ok? Vamos só misturar Pra gente Já colocar Já na forma Olha como fica Bonita essa massa Gente Olha que lindo É por vocês deixar Bater bastante Ó Uma forma untada Enfarinhada Vamos colocar Essa massa Olha que linda Que fica essa massa Gente Olha E vai crescer, viu? Vocês vão ver Daqui a pouquinho Aí a gente coloca Deixa no forno Ó 180 graus Já Pré-aquecido Tá bom? 180 graus E vamos colocar Por 45 minutos Vão olhando Depois de meia hora Dá uma olhadinha Pra ver se já tá bom Coloca uma faca Se sair seco Tá ótimo Eu já coloquei Tá vendo? A marca da faca Então, ó 45 minutos depois Olha como ficou Gente Que lindo Vou até cortar Pra vocês verem Olha só Pra vocês verem Como ficou Bem gostoso E muito Mas muito macio Não durou um dia Não dura Todos os bolos Que eu faço aqui Meus filhos Vai tudo no mesmo dia Olha só Como ficou macio Gente Que delícia Se inscreva, tá galera? Tchau